Olá, meus amigos, então agora é com tudo, esperem aí só um momento, é com tudo o Provinésio, não me preocupe se eles vão ver a mesma, a gente aumenta isso de uma maneira que eles não mudam o estado aqui dentro. Ah, exatamente, está a faltar o microfone de um minutinho. Então, a todos, uma grande sala de palmas e agora pedimos um bocadinho de silêncio. Em primeiro lugar, obrigado a todos por ter vindo até aqui, que é para ajudar à Galva, não é verdade? E uma vez que é para ajudar, o que é que eu tive a pensar? Pensei que era bonito apresentarmos aqui um pouco daquilo que vai ser apresentado na próxima semana. Ou seja, nós na próxima semana, vai haver aqui o aniversário da Galva, é almoço por inscrição, é por no espeto. Sou eu que venho fazer o bailarico e o André venho fazer aqui um bocadinho do seu espetáculo. Assim neste... calma, mas isso é tanta vontade de contar a rodas assim. Calma aí, espera aí, espera aí, espera aí. E então, queria-vos apresentar uma pessoa, quanto a mim é um talento que está realmente a manifestar-se, está a mostrar o que é que é o BAL. Nós estivemos em Paris esta semana, a semana passada estivemos no Marejinho d'Água, fizemos lá uma festa bonita. Aqui o casal Moutinho organizou também lá uma festa bonita, a propósito do meu aniversário. O André esteve lá e contou umas anedotas. Esteve em Paris, cantou e encantou. E agora espero que encante também aqui na Galva. O André não é só anedotas, ele também faz parte das tradições aldravias, das tradições alentejanas. Mas dá-lhe palmas para o aldravio, meu padre. Então, boa tarde a todos. Aqui é o aldravio, que é o passado da alentejana e a gente foi encostada aqui ao piano. Põe a deda e o índio, só o deda e o índio. Bom, então vamos contar aqui uma historiezinha que eu costumo contar e o Lajinha adoro esta história e pé de pé contar várias vezes. Que é a introdução. Então é assim. O que é que hoje pode-se comer? Nada. Não é verdade? Só doenças estão... E então houve um homem assim, que na da minha terra, que fez uma quadra dedicado ao que a gente pode comer hoje em dia. Resumidamente, é nada. Que é o seguinte. Queremos nós comer, para governar as nossas vidas. Legumes não pode ser. Levam o tubo ao nascério e crescem com pesticidas. E a água turva do mar estragou o perbilhão. E o peixe que lá vamos estar não presta para assar por causa da poluição. Carne assada não é solução. E alternativas há poucas. Nem dobrada, nem feijão. Porque as vacas são loucas. Estão magras as ovelhas. Sua carne nem se coce. E as cabras e as coelhas se mantêm mal nas orelhas, sofrendo a bruciose. Os porcos, terapeste, também já andam neste rolo. Não há suíno que preste. E a gordura que reveste, aumenta o nosso colesterol. Não preste pelas azeitonas, franzidas e miudinhas. Os frangos é só hormonas. E em quase todas as zonas, anda agrícola nas galinhas. Fica escrita a sentença, que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa. Se come, vem a doença. Se não come, mora a fome. Até vou colocar aqui uma amedotazinha. Que é o senhor. Agora já fizeste boa figura, já podes contar umas amedotas com o picante, que é o que a malta aqui no Alvagosta. Ei, eu não tenho que dar essas que é doce. Até assim. Só vou pedir uma coisa. É que quem sabe há de uma amedota que eu vou contar na semente da praia de zero desfite. Isso não tem graça nenhuma, não é verdade? Hoje é isso mesmo. Se achar que querem contar alguma, vem que há alguém a contar depois. Até o seguinte. Era um homem que era muito marreco. Então andava o dia inteiro assim. Pumba, 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 pumba. Era marreco, marreco muito. E um dia vai e leva um retiro que dizia assim. Cura-se marrecos em três sessões. Dizia-se o que é o programa. Até a ministra precisava. Até ele daí tudo, marreco-se. Não vejo ninguém, só vejo meus sapatos. Espera aí que eu já te digo. Foi lá e inscreveu-se. Diz a mulher. Olha, para pagar são 500 euros. Estou-me lá já. Pumba, pagou. Dizia assim. Então quando é que posso começar? Dizia lá a senhora. Dispa-se. Entra aí para essa sala que é o primeiro tratamento. O homem desfite-se todo. Vem marrecozinho com os fatozinhos pendurados. Toma, 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 toma. Sentam-se num banco. Vem uma tipa toda descascada. Boa zona. Pula-se nele. Vai, opa. Ele chega de lá. Diz a mulher. Lá, disse a senhora. Até amigo, já está melhor a dizer a senhora. Aquilo foi bom, mas é claro. Tem a continuar marreco, marreco. Olha, isto não dá nada. Acho que nunca mais me vou endiretar na vida. Dizia a senhora. Não, pá. E não só que custos estão indo. Bom, vai um outro dia a dizer a senhora. Hoje, na segunda sessão, você tem que fazer assim. Você desce-se todo e deita-se num sofá que é lidar. Ele vai todo marrecozinho, deita-se num sofá, com a tinta-se no ar. E, de repente, não aparece uma. Nem duas. E aparecem três tipos descascadas. Uma brasileira, outra lá do Peru e outra era na cidade da França. E ele não foi pular ou se nele. Era uma na cabeça, era outra cá embaixo, era outra nos pés. Onde, nos joelhos, aquilo era tomar completo. E ele se ia para fora, marreca à mesma. Diz a mulherzinha da recepção. Então, amigo, então já está curado? Dizia-lhe assim. Oh, porra, aquilo foi tão bom, tão bom, que é até vindo-se a força nas pernas. Olha, vem-me a marreco e tudo e os tomates má pendidos. Diz-lhe assim. Falta uma sessão. É agora que você vai ficar curado. Bom, lá no exito veio o terceiro dia, terceira sessão. Nem sequer foi pedir para o despido, despiço sozinho e entrou lá para dentro. Entra lá para dentro, senta-se todo marrequinho. De repente aparece um preto com a pila assim. E diz assim. Então, onde é que está o marreco? Vou dizer, não há aqui marreco. Não há aqui marreco. Não há aqui marreco. O que é que se passa aqui? Diz logo uma senhora, estou agarrando os três, olha, eu sou pedicuro, diz o senhor, ah, está bem? Diz a senhora, é o quê? Diz ela assim, ai, eu estou mexendo os cabelos, eu sou candeleireira, diz a outra, ai, não preciso te perguntar, porque eu estou mexendo as mãos, sou manicuro, diz o alento, já não está querendo ver, que a puta aqui sou eu. Bom, agora é o seguinte, espera lá aí um minuto. Bom, então é assim, era um prédio que andava a vender tapetes numa feira, e então, onde é que está aí o meu amigo que diz, ah, está ali, é sempre assim. E então o preto andava vendendo e fazia assim, olha o tapete, como antigamente pergoavam as coisas nas feiras, e o preto andava assim, olha o tapete, olha o tapete, olha o tapete, olha o tapete. Bom, vai uma menina, vai o pé dele e diz assim, olha o senhor, você não me oferece um tapete dentro, diz ele assim, olha, eu ofereço-lhe um tapete, mas é uma promoção que estamos a fazer hoje. Então o que é que é, bem senhor? Olha, vamos fazer assim, fazemos assim, eu estendo o tapete no meio do chão, não é verdade? A senhora, deita-se, espera aí, deita-se, tipo, é, não é, diz assim, e é, coisa, como um carro, se a senhora, por acaso, é um peito, pede o tapete, olha, ela vai à primeira bombada do preto, faz ela louco, diz assim, olha, você já não vai ganhar o tapete, você já não ganha o tapete, porque, rapá, a senhora deu o pito. Bom, a moça vai toda triste para casa, diz assim, para a mãe, ó mãe, escute lá uma coisa, mas que não estava ali um preto assim, sem vender tapetes, fez mais satisfeita, diz ela assim, a mãe, deixa, tá, filha, amanhã vai lá a mãe, tem mais experiência e ganha a mãe o tapete. Bom, velho, outro dia andava lá o preto, olha o tapete, olha o tapete, olha o tapete, olha o tapete, vai a mãe e diz assim, escute lá uma coisa, então você não me oferece esse tapete? Diz ela assim, ó, meu senhor, não, é ofereço, mas é que a gente, temos aqui uma nova técnica, aqui uma promoção nova, está a ver, nós estendemos o tapete no meio do chão, Então, a senhora vai, denta-se, desculpa o ar, eu vou, opa, a senhora não sabe na técnica também, não é verdade, é o pescoço em francês, é pá, vocês não percebem nada. Bom, e então, diz o preto, explicou a técnica, diz a mãe assim, então vá, vamos embora, com o preto, dá uma, dá duas, dá três e ela, Tinha a mola má frouxa, diz ela assim, olha a senhora, você perdeu o tapete, vai para casa toda triste, estava a velha, antigamente faziam meia de cinco agulhas, sabem como é que era? Estava a velha fazendo meia, e era meia surda, diz, e ouviu aquilo mais ou menos, diz a velha assim, olha, é, com 95 anos, vou lá amanhã e ganhei um tapete. Diz ela assim, ó, moizinha, está você tão velha? Sim, senhora, a minha neta não é capaz, a minha filha também não, mas amanhã vou eu, e ganhei um tapete, então está bem, moizinha, vai lá, bom, a velha vai, vai no outro dia, com uma linha, lá assim, na cabeça, que não faziam antigamente, e andava o preto, olha o tapete, olha o tapete, diz ela assim, olha, o senhor não me oferece esse tapete? Diz ela assim, claro, não oferece o tapete, mas a senhora tem que colaborar, nós estendemos o tapete no meio do chão, tuka, 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 e se você não der um pedinho, já sabe, ganhe o tapete, diz ela, então vamos embora, ó, o preto levou, levou, Acho que toda esta valeta e a filha lá numa barraca Aparece a velha com o tapete debaixo do braço Diz a velha logo assim Oh, vózinha Então, me deu um pedinho, hein? Ganhou o tapete, será assim Não, filha, trouxe-me para lavar e deixe-me cagar a puta Bom Bom Vamos só contar aqui mais uma Que vocês aborressem a estar sempre ouvindo Até assim Tu já ouviste Mas pronto, eu vou contar a mesma esta que vocês vão adorar É assim Foi dois repassos que vieram no portel De Beja E então entraram no comboio Entraram no comboio Deitaram-se a dormir, porque eles estavam muito cansados E a fim do caminho Começam a ouvir assim Oh, isso não, ó, senhor vinho Vai responder Mas com franqueza Dizam assim Pô, mas o que é que é aquilo? Estou vifado Dizam assim Vamos ver Foram lá No fundo do comboio Vocês querem que eu me calo O concurso de gregonha Tá puxar isso Que é que você está a fazer Diz-lhe assim Desculpe pela dona Amália Mas é que arrumo o concurso de punhetas O Porto E tenho que ensaiar Bom Ah, essa fica para a semana Diz-lhe que hoje é a introdução Para a semana é o texto Para a semana é o texto E no outro dia é a conclusão Está bem, vamos Esta é a picadora Dejinha Bom Até essa Há duas senhoras Que entraram no comboio E uma era daquelas que era assim Do Alentejo A família era na Lisboa E andava com um canão Só que era muito fina Então vai Entra lá Vê a outra que era do Alentejo E diz assim Desmaria O que é que tu estás aqui a fazer? Diz-lhe Ah, não sabes Eu vou aqui a chegar O que é que se passa? Quer aqui contar alguma notar? Se querem contar dos Algaravios Venham Bom E então Estavam lá as Algaravios no comboio Diz-lhe uma para outra Então O que é que vais fazer a Lisboa? Diz-lhe assim Ah, tu não sabes Olha Eu vou ver a minha filha Que está em Lisboa E olha Já tem Três apartamentos em Cascais Tem Três carros Daqueles que parece-me Uma roda de carro de besta Com uma estrelinha à frente E olha Tem oito diamantes Está rica, rica, rica A tia é tua Como é que estás? Diz-lhe assim Olha Tem graça A minha também é puta Bom Havia um mozinho Que eu já devia ter acabado com isto Vocês já estão achando O tempo da malcria disso Mas quem quer é limar a mão? Até assim Era um mozinho que perguntou ao pai Oh pai Mas como é que os meninos nascem? Diz o pai Olha Sabes como é que é? É o pai Com o teu A grilhinha Dentro De um buraquinho E foi assim que nascesse Pou o joãozinho No outro dia Ia para a escola A gente é de um janeiro A dizer assim Peraí que eu já te digo Estava um velado Daqueles de pedra Que faziam antigamente Mete a pechinha Num veladinho E vai-te fazer a xixi De repente Vê uma pera coleta Dizendo assim Ah se eu fosse meu filho Perdi a tijão de porco Muito obrigado Ela é inventada Essa é a passão Que acha deitada? Acá vai Canta deitada Ah queresas É bom Vocês já sabem Os discos A tijão Era um gaiaco Que tinha a pelinha No pequenininho Foi o médico E o médico disse Olha Sabe o que é paciente Dá-lhe um cefinho Torradas Torradas Com manteiga dos dois lados Isso é que faz Que crescer a pelinha Bom No tempo da fome A mãe vai No dia de manhã Tinha 40 bandejas Da galhos de inox Cheias Torradas Com manteiga dos dois lados Diz assim Ele assim Oh mãe Isso é tudo para mim Diz ela assim Como só de luz O resto é por ter pai E por ter padrinho Bom Então vai o que acontece Então vai Agora que é a última É Um rapazinho Que era muito pouco chico Sabe o que é aqueles Mocinhos Pronto Como é que é De explicar É até pela treja Na coleta Aqueles Pronto Uma telha Desarradada De miral E então Houve um dia Casaram-no Com uma moça Que também tinha Uma telha Desarradada De miral Bom Vai um dia Dizendo assim Para o pai Oh pai Então agora Temos que fazer amor Como é que se faz amor Diz o pai Sabe como é que se faz amor Diz o pai Sabe como é que se faz filho Tu metes a coisa Compreida que tu tens Dentro do buraquinho Ora naquele tempo antigo Dormiam naqueles colchões Sabem Que era Com o palha da veia E Fatana de milho Bom Vai um dia O morcinho Manda de espírito A mulher E aquele colchão Tinha um buraco Lá muito grande E levou a noite inteira A fazer amor Com o colchão Vai um dia Diz o pai Até filho Como é que se foi Diz assim Ó pai Olha aquilo é bom Mas tem a pilinha Fete a samba Que é fatana Do milho E curta uma pilinha toda Diz o pai Ó filho Isso não é assim O pai Esta noite vai te ensinar Diz assim Então pai Venham lá ensinar Bom O pai vai Vão da despira Nora Mete-se a cavalo nela E dizia assim Perdão E para fora Lá da minha Nora Perdão O moço Cara experto Tenham ouvido As instruções Do pai Aramou-se uma sinforia Então eram assim Ardei-me de ti Para fora Lá da minha Nora E o gaiado Sempre saí Do cu do meu pai E o meu filho Bom Obrigado Para a semana Amantes Salve a palma Os olhos no vivo Era falado Faça barulho Altyazão